Luz que me ilumina Essa noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo O seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida Porque O caminho é verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoe Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouvi Mas quem cantava chorou Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partiu Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento voou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Dão ou não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo Qualquer dia amigo A gente Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor